Música Prato feito começando, você aí de casa provavelmente já ouviu falar de risoto, de camarão, bobó de camarão. Agora, galinhada com camarão. Já tinha visto? Eu nunca. Agora o Jory fez essa invenção aí, né Jory? Explica pra gente como surgiu esse prato. Esse prato surgiu da seguinte forma, eu havia feito um estrogonofe de camarão um dia anterior, camarão com frango, e tinha sobrado. Aí no dia seguinte, no domingo, uns amigos vieram me visitar, e sempre que eles vêm, eles pedem pra eu preparar uma galinhada, que já virou uma famosa galinhada que eu faço sempre nos domingos. Hora que eu fui preparar, o frango tava congelado, né? Aí tinha sobrado bastante estrogonofe do dia anterior. Aí eu falei, ah, vamos tentar aqui, ver se isso vai dar certo. E fui lá, peguei o estrogonofe de camarão com frango, e adicionei aos ingredientes da galinhada, e ficou maravilhoso. Muito bom e maior sucesso. Fez sucesso. A gente tem aqui, inclusive, olha só, pedi pro Sidney mostrar, o estrogonofe que já tá pronto, né? Você sempre faz estrogonofe de frango misturado com camarão? Sim. Na verdade, quem me ensinou a fazer esse estrogonofe de frango com camarão foi um sobrinho que ensinou, né? Aí eu peguei a receita dele e adicionei pra fazer com a galinhada. Como que faz? É simples? É o estrogonofe normal? É simples. É o estrogonofe normal, né, que é feito. A diferença é que ele vai camarão. É muito importante limpar o camarão, tá? Limpar, passar ele no vinagre um pouquinho pra tirar um pouco do cheiro, pra depois, sim, você adicionar. Primeiro você vai refogar o frango, normalmente, como se tivesse feito fazendo um estrogonofe comum. Aí depois você pega o camarão, passa ele no azeite com alho e cebola, e depois você adiciona ele ao frango e ao champignon, mais o creme de leite. Vou deixar, então, aqui o estrogonofe de lado, agora a gente usa. Vamos precisar pra galinhada de dois copos de arroz, azeite, um caldo de frango, meia lata de milho verde, 200 gramas de azeitona, pimentões vermelho, amarelo e verde picados, pode ser metade de cada um, uma cenoura grande picada, alho a gosto, sal a gosto, pimenta de cheiro e coentro também a gosto. Como que a gente vai começar a nossa galinhada? Nós vamos começar com o azeite, né? Sempre bom, bom azeite, né? Você utilizar um bom azeite. Não precisa muita coisa? Não, só um pouco, até porque o frango já tá feito, né? Onde se utiliza mais o azeite é a hora que você tá refogando, frigando, fritando o frango, já tá pronto. Aí vai também alho. Alho amassado, tem sal nesse alho? Tem, só um pouquinho, só pra amassar. E eu coloquei também um pouquinho de pimenta bode. Hum, pimenta bode, vai dar um ardidinho então. Isso, só pra dar um ardidinho, mas é bem de leve. Vai a cebola picada. Agora, uma curiosidade, que o Johnny não é cozinheiro, né? Mas é um apaixonado por cozinha. Na verdade, você é motorista e motorista de gente famosa, é isso? É, eu tô dirigindo pra algumas celebridades, né? Quem, por exemplo? Comecei dirigindo pra Joelma, né? Aconteceu o primeiro, eu havia dirigido pra um produtor dela. Ele gostou e falou que precisaria pra estar levando ela pra Brasília, né? Eu fiquei muito, muito nervoso e feliz ao mesmo tempo, porque eu sou fã dela desde a época da banda, né? Então, já tinha muito tempo, então pra mim foi algo que eu fiquei assim até sem acreditar, né? Aí eu dirigi pra ela, depois aconteceu de dirigir também pra Nayara Azevedo, pro Diego e Arnaldo. E até hoje, continuo dirigindo pra ela, já tem uns cinco meses. Aqui em Goiânia, só eu que dirijo pra ela. Aí eu utilizo dois copos de arroz. É que ele não tá usando um copo americano, é maiorzinho, né? Se o americano dá dois copos e meio, quase três aí, né? É, o americano acho que pode ser uns três copos. Três copos dá. Três copos. Aí eu coloco também um saquinho de tempero de arroz, aquele temperinho de arroz. Aí eu coloco a cenoura, que demora um pouco mais pra cozinhar, né? Então eu coloco a cenoura primeiro. Aí vai o pimentão, meio pimentão verde, né? E é um prato colorido, né? Colorido. Bastante saboroso. Vermelho. Vermelho. E vai o amarelo também. Isso aqui depois, na hora que vai cozinhando, aí vai dando uma sumida um pouco, né? Mas a cor tá linda. Aqui já pode pegar e adicionar o caldo de galinha, né? Aí vai o milho. O milho vai utilizar um pouco mais de meia lata, tá? Aqui tem uma lata, não precisa ser uma lata inteira. Entendi. É um pouco mais, senão vai ficar... Muito milho. Muito milho. Aqui vai 200 gramas de azeitona sem caroço, picada. Johnny, refogadinha rápida aqui, né? Isso. Dois minutinhos, três minutinhos, já tá na hora de adicionar o estrogamoff. Isso. O camarão não precisa ser muito, porque senão vai sobressair, aí não vai ser uma galinhada, né? Entendi. O camarão é só pra dar um toque, dar um gosto. Um toque especial. Aí, deu uma mexidinha, agora eu já vou acrescentar a água, né? Ótimo. Já pra colocar. É só pra misturar mesmo essa mexida? Isso, só pra misturar. Porque o camarão já tá pronto, o frango já tá... O frango já tá... Cozido, né? Cozido, né? Então é só pra... Eu coloco água até cobrir. Geralmente eu utilizo só uma vez a água. Até porque é uma galinhada mais molhadinha, você tava explicando? Isso. É uma galinhada mais molhadinha. Lembra uma panelinha? Lembra uma panelinha, isso mesmo. Pode pôr mais uma pitadinha de sal. E assim que tá cozinhando, já pode jogar a pimentinha de cheiro? Isso, pra dar um gostinho. Pode pôr ela com semente mesmo. Aí nessa hora que tá quase no ponto, eu vou adicionar o coentro, né? Eu adiciono o coentro, coentro a gosto também, tá? E vou dar uma mexida, tá vendo? Já tá começando, ó. Pode tirar ali do fundo. Isso. Tá bom demais esse cheiro. O coentro dá um cheirinho também, junto com o pimentão. Maravilhoso. Já tá quase bom mesmo. E vocês devem estar ouvindo que tem Joelma tocando aqui, tem trilha musical pra gente, né, Johnny? É. Agora é só esperar mais um pouquinho e já tá quase no ponto pra ser servido, já. Prato pronto. Johnny caprichou aqui, olha. Fez uma saladinha, um feijãozinho pra acompanhar. Vocês tinham me dado uma dica, né, Johnny? Que o importante é não demorar pra servir, né? Por quê? Isso. O segredo é não demorar pra servir, porque como é uma galinhada bem molhadinha, e o arroz mais cozido, se demorar muito, ele não vai ficar tão saboroso, vai ficar mais grudadinho, porque o arroz, ele chupa o caldinho, né? Ele absorve o caldinho da galinhada. Então é bom servir bem quentinho mesmo assim que estiver pronto já. Então não vamos demorar, vamos provar? Vamos. Vamos lá. Nossa, galinhada com camarão. Tem um camarãozinho aqui em cima, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Maravilhoso, Johnny. Maravilhoso, Johnny. Impecável. Um prato bonito, né? Simples. E que vai fazer muito sucesso com a galera. Ficou bom. E ficou bem, assim, um sabor sutil, né? Sutil. Do camarão que não tira o sabor da galinhada, né? E a gente tem pimentão, coentro e não ficou forte. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Ficou bem... Muito bom. Bem suave. Bora lá, então. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma